Você se sente apoiada pelo governo brasileiro? Me sinto apoiada pela cidadania brasileira, que é o mais importante. Eu não sou uma governante, não sou uma diplomática, não sou uma funcionária, sou uma cidadã e me importa muito como reaccionam as pessoas. E os protestos dos deputados em plenário, foram uma surpresa para a senhora? Sim, foi uma surpresa. Não imaginei que poderia chegar ali, e da maneira que chegamos, entre multitudes e flashes das câmaras, foi muito impressionante. Como chegar a democracia, você vai se candidatar? Provavelmente não, provavelmente não. Mas estará na prensa com um dedo muito crítico, observando a esse que se sente na silla presidencial. Vou fazer crítica na Cuba de hoje e na Cuba de amanhã. Assim que, ui, os presidentes que se preparem para uma prensa livre. Você acha que sua presença aqui ajuda a acabar com o bloqueio? Talvez ajuda, mas é minha opinião muito pessoal. Eu disse que não sou uma funcionária, nem uma governante. Assim que, minhas possibilidades de acionar são muito limitadas. Mas se estamos entrando na época em que os cidadãos são mais importantes que os governantes, talvez possa ajudar. Mas você acha que a prensa cubana está fazendo as notas sobre a sua presença aqui? Não, não, não. Para a prensa cubana eu não existo, e quando existo é com adjetivos negativos. Sobre o dossiê preparado contra você, que envolve um dossiê do governo brasileiro, o que você disse disso? Sim, evidentemente é um dossiê preparado para fazer uma estratégia que eu conheço muito bem, a estratégia de matar ao mensajero. Não é um dossiê que vai aos argumentos que eu explico, não é um dossiê que quer negar as coisas que escrevo em meu blog, mas é um dossiê que vai a tratar de matarme ética e moralmente frente a meus leitores. Então, evidentemente, não há possibilidade de um debate e de uma polêmica quando o outro quer destruir. Se estão dispostos, ou seja, me encantaria lançar o reto aos meios de prensa do meu país, que se estão dispostos em um diálogo, podem falar ante estes micrófonos e ante os micrófonos da Habana, em igualdade de condições sem ataques personales. Falando de Cuba, que é, no fim de contas, o mais importante. Giovanni Sánchez não é importante, o importante é Cuba. Como vamos encontrar soluções, como vamos encontrar um país mais inclusivo, mais plural, onde que vamos todos os cubanos. Então, meu reto é esse. Poder fazer em meu país o que eu faço aqui, aqui, frente aos micrófonos, dizer minha opinião com respeito? Provavelmente não.